Olá pessoal, neste vídeo tutorial vamos orientá-lo a configurar o repetidor de sinal Wi-Fi IWE-3001 via botão WPS. O WPS é uma alternativa simplificada para configurar o repetidor Wi-Fi IWE-3001. E para que você possa utilizá-la, é necessário que o roteador cujo sinal você quer repetir também tenha a função de WPS. Para começar, verifique se o roteador possui o botão WPS com esse símbolo ou até mesmo com a grafia WPS. Caso não encontre o botão, recomendamos que assista ao vídeo tutorial de como configurar o repetidor Wi-Fi via navegador web. Configurar o IWE-3001 via WPS é muito simples. Basta pressionar o botão WPS do seu roteador principal por cerca de 1 segundo, aguardar de 5 a 10 segundos e pressionar por 1 segundo o botão WPS do IWE, o qual fica junto ao seu LED de indicação de status. Após pressionar o botão do IWE, o LED piscará em verde, indicando que a configuração está sendo realizada. Assim que parar de piscar ficando aceso em verde, a configuração foi concluída com sucesso e você já pode se conectar à rede Wi-Fi com o sinal melhorado. Caso o LED fique vermelho, houve algum problema durante a configuração. Recomendamos repetir os passos desse vídeo tutorial ou realizar a configuração via navegador web, descrita no vídeo sugerido no canto direito superior da tela. Se o LED alternar-se entre verde e laranja, a configuração foi realizada com sucesso, mas o sinal recebido da rede Wi-Fi principal está fraco. Posicione o IWE-3001 em um local mais próximo de seu roteador principal. Vale lembrar que, depois de configurar o IWE, você pode mudá-lo de tomada sem que ele perca as configurações realizadas. Apenas observe se no novo local, o repetidor recebe sinal suficiente de sua rede principal através da indicação do LED do produto. Bom pessoal, esse vídeo tutorial foi feito para orientá-lo a configurar o repetidor de sinal IWE-3001 via WPS. Se esse vídeo te ajudou, dê um like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo!